Olá galera, hoje estou trazendo um vídeo decorando seu cantinho para o Natal sem gastar quase nada, apenas com palito de churrasco, cola quente, embalagem vazia de xampu, papel camussa, fitilho, canetinha colorida, tesoura, brilho, cianinha, pedacinho de sabão e sobra de juta. Olha aqui, esse aqui é o pedacinho do embalagem que eu dividi no meio, vou tirar para vocês para ver como é fácil de fazer. Olha aqui a embalagem de xampu, cortei, não pintei, apenas esse pedacinho de fita e bolinha de camussa que eu recortei assim a mão livre e aqui dentro não tem nada. Peguei um pedacinho de sabão, enfiei esses palitos, olha aqui. Enfiei esse palitinho, coloquei aqui dentro. Então vamos decorar. Sobra de juta para decorar, coloquei aqui, desenhei esse pedacinho, esse coraçãozinho aqui e coloquei boas festas aqui. Coloquei a mão livre, tamanho é de vocês, boas festas. Coloquei aqui, fitinha aqui embaixo, vou colar para vocês verem. É uma cola quente, vou colocar e vou colar no palitinho de churrasco. para ficar bem elegante. Você pode botar no seu escritório, na mesa. Fica muito lindo. Recortei aqui o sinozinho, papel camussa, coloquei pequeno pedaço de cianinha, vocês estão vendo aqui. Então você vai fazer a sua decoração. Coloquei esses dois sinozinhos para dar um charme. aqui, vou colocar e vou colar uma estrela. Eita, coloquei cola. Cola comum não é cola comum. Vou colar essa estrela aqui. Colar em uma área, você cola na mesa, você cola no seu escritório. Aqui uma bota. A botinha. Então você cola, você desenha o tamanho que você quiser. Você escolhe seu desenho. Aqui dentro, desenhei o Papai Noel. Coloquei aqui esse pedacinho de camussa. Olha aqui atrás. Colei aqui, ó. A mão livre. Não tem medida nenhuma. Apenas o olho nus, assim. A mão livre mesmo. Rascunhei aqui de lado. Os olhinhos com a canetinha preta. Então eu colei e aqui vou colocar aqui dentro. Você vê que não é difícil. Eu vou colocar pequenas gotas de cola quente aqui. Cuidado para não queimar os dedos. Aqui eu vou colar essas folhas. Para dar elegância. Vou colocar essa outra. Aqui atrás. Aqui. Nessa embalagem aqui. É que eu coloquei. Na própria embalagem. Pequenas bolinhas de camussa. Você escolhe. Assim. Você dobra o papel. E você faz o arredondamento com lápis. Ou na própria tesoura. Eu cortei de vários tamanhos. Tem um colê aqui. Tá vendo? Falta a bota. Deixa eu ver a bota. Olha aqui a botinha. A botinha já tem. Mais colorida. Coloca o coração. Fica mais elegante. Olha aqui o coraçãozinho. Coloca mais aqui. Coloquei boas festas. Então vocês desenham a própria letra. Com a letra de vocês. Vocês desenham. Tá pronto. Sua decoração para o Natal. Olha só. Que belezura. Vocês estão prontas para colocar no escritório de vocês. No birô. No quarto. Na sala. Na cozinha. Olha só. Boas festas. Aqui ó. Vários temas. Olha aqui. Sem gastar quase nada. Muito fácil de fazer. E o passo a passo está abaixo do vídeo. Se gostarem. Dá um oi. Até o próximo vídeo.